O RESTLIPE é um festival, sobretudo, que celebra a união dos países que têm em comum a língua, mas têm pontos de vista culturais, políticos, sociais, económicos, completamente diferentes. Mas o teatro é uma linguagem quase universal que os une. Reunir esses grupos, trazer tudo isso para dentro de um festival só, é muito rico. Embora a gente fale a mesma língua, os costumes são muito diferentes. Para todo mundo que trabalha com arte, conhecer outras culturas é importantíssimo. E o festival traz justamente isso, traz outros atores, outros diretores, outras pessoas com uma bagagem cultural muito diferente do que a gente está acostumado. E isso enriquece muito, tanto quem assiste, quanto quem faz. É muito bacana essa iniciativa e eu estou aqui sempre, vou tentar assistir o máximo de peças e participar do máximo número de atividades possível. E o RESTLIPE, para nós, foi interessante porque ele, na verdade, investe muito na questão da dramaturgia, que é o que a gente está fazendo hoje com o núcleo que nós criamos e estamos desenvolvendo. Eu acho que pode ter uma sinergia com o festival para frente e com a questão de você trazer à tona a questão da língua portuguesa de outros países. Você divulgar essa diversidade cultural, que às vezes é diversidade e às vezes é tão parecida. Música 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 Música